Esse minifilme deu autorização do Creador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Envolvida com vampiros. É, pelo menos eu não tirei uma nota ruim. Se não fosse minha ajuda, você não conseguiria. Obrigada por me ajudar dez vezes, Bruna. Ah, me lembrei que hoje tenho que comprar novos mangás. Você não tá me economizando pra pagar a faculdade? Sim, mas eu descobri que vai lançar um novo mangá hoje. Ainda bem que eu não sou otaku. Como vai sua relação com você e sua madrasta? Quando meu pai viajou, ela começou a me maltratar. Mas eu não tô ligando muito pra isso, não. Eu não sei como você aguenta. Mas enfim, você notou os novos meninos? Parece que eles moravam nos Estados Unidos. Eu não reparei que entraram pessoas novas. Só fica lendo mangá o dia todo? Nem dá atenção pra sua melhor amiga aqui. Ok, eu vou parar de ler mangá. Você sabe que eu te amo, corninha. Vamos ver nossos quartos. Eu ainda tenho que ir na diretoria pra ver qual o número do meu quarto. Hã? Vem logo, Liz! Qual é o número do seu dormitório? A-23. Tem certeza que esse é o número? Sim, foi a diretora que passou esse número. Liz, eu não se assusta que vou falar, mas é o mesmo número do quarto dos garotos novos. Pera, eu vou estar em um quarto só de garotos? Você vai estar em um quarto com vampiros. Só pode estar zoando com a minha cara. Uma humana em um dormitório com vampiros? Talvez eles sejam diferentes. E não vou fazer nada com você. Bru, eu já assisti anime, séries de filmes de vampiros e eles são tudo iguais. Odeio aula. Ué, mas você sempre tira as melhores notas. Eu odeio aula de matemática. Melhor a gente ir logo antes que a professora coloque a gente pra fora. Com todas as minhas forças, eu odeio matemática. Mas a professora é mó engraçada. O conteúdo não. Por que essas garotas estão correndo igual quem corre atrás de macho? Acho que tá rolando uma briga. Bem, eu tenho que ir pra casa pegar minhas coisas e ver minha irmã. Até amanhã então, Liz. Do dia seguinte. Ai, eu não devia ter madrugado. Menina, cadê tu? Você não vai acreditar. O que aconteceu pra você digitar gritando? Respeita, mamacita, aqui. Doida. Então, eu vou te contar aqui na escola. Por que não chegou até agora? Sabe, nem eu sei. Mas enfim, eu vou me arrumar aqui. Eu tô toda horrível. Beleza? Chatona, a mamãe falou que é pra você limpar a casa hoje. E dá um jeito na sua cara, tão horrível igual você. Até que eu gostei. Melhor eu ir logo, senão a Bruna me mata. Gabi? O que você tá fazendo acordada agora? É que eu vou passar as minhas férias na casa da vovó. Ela logo chega pra me buscar. E eu esqueci de avisar. Mas a Vivi deixou você passar as férias na casa da vovó? Eu não gosto de ficar aqui quando você sai pra ir pra escola. Ela começa a me obrigar a limpar. E quando eu falo não, ela começa a me bater. E falava que ia me botar pra fora. Maninha, quando eu crescer, eu vou comprar um apartamento pra nós duas morarmos. E vamos nos livrar dela. Você é a melhor irmã do mundo. Eu te amo, pequena. A vovó chegou. Vou sentir saudade de você, festinha. Você vai mesmo me abandonar com essa casa cheia de cobra. Eu não tenho culpa se você não entrou de férias. E outra. Joga água fria na sua cara. Tá precisando. Isso que dá eu ser fofa com uma pessoa sem coração. Eu também te amo, maninha. Mas às vezes você é estranha. Eu estranha? Que filha da mãe! Parece que os novatos vão vir hoje. Ah, e daí? Tão dizendo que esses novatos são famosos. Uh, já quero conhecer eles. Que interesseira. Então, bora procurar eles? Amiga, eu acho que eles nem chegaram. Afinal, acho que vai ter segurança perto deles. Famosos são assim. Às vezes me arrependo de esperar você. Você demora demais. Não é minha culpa se eu não tenho despertador. Sua cara tá horrível. É, você não foi a única que disse isso, sabia? Madrugou de novo, Liz. É, eu madruguei lendo mangá. E outra, por que escondeu suas orelhas de cauda? Meio que a escola tá arrumando novas regras. Vamos ter um presidente também. Tô vendo que a partir de agora vamos viver uma catástrofe. Pra mim aqui sempre foi. Que pena que não somos do mesmo quarto. Licença, meninas. Eu sou novo aqui. Alguma de vocês poderia me mostrar a escola? Eu sou novo nessa escola. Peraí. Você é o Scott? Tô vendo que me conhece igual as outras fãs. Quem é ele, Bru? Ele é Scott, o melhor em modelos americanos. Então somos do mesmo dormitório. Espera, você é do quarto A23? Sim, infelizmente. Era pra ser só três pessoas no quarto. Enfim, isso não vem ao caso agora. Qual é o nome de vocês? Me chamou Bruna. Meu nome não interessa. Não liga pra ela. Ela é a 5 do dia, não tá bom, mas o nome dela é Liz. Liz, você pode me apresentar ao quarto? Já que somos do mesmo quarto. Tá, e se quiser eu apresento a escola também. Eu só vou fazer isso pra suas fãs não me atacarem por não ter te ajudado. Ok, né? E por último, o banheiro da escola. Essa escola é bem grande. É, eu sempre estudei aqui. Qual é a série que você tá? Segundo ano do ensino médio. Mas eu não entendi uma coisa. Por que vocês resolveram estudar aqui no Brasil? A gente vai ficar aqui um tempo. Coisas de trabalho. Eu ainda não perguntei seu nome, né? Espera aí, você não conhece a gente? Nem um pouco. Mas pelo que vi, vocês são famosos, né? As meninas só falam de vocês aqui na escola? E a gente fez um feitiço pra não correrem atrás da gente. Esse aqui é o meu irmão Kira. Não sabia que vocês eram irmãos. Somos de mães diferentes. Scott, é melhor a gente ir. Nós temos aula. Bom, então. Mais tarde a gente se fala Liz. Até depois, meninas. Hum? Teleporte. Ah, esqueci de perguntar se eles nasceram mesmo nos Estados Unidos. Eu sinto que já conheço eles antes. Deve ser só minha impressão mesmo. Afinal, nunca vi eles. Hum, o que que a Bru ia falar? Parece que a outra porta é o quarto da sua amiga Liz. E como você sabe que aquele é o quarto dela? Tinha um bilhete. E você não sente que aquela garota é familiar? Você deve ter visto várias fãs igual a ela. É, deve ser isso. Afinal, cadê o Alex? Até agora eu não vi ele. Aqui, ô princesa. Nonde tu tava? Primeiro, não me chame de Alex. E sim, Natan. Segundo, eu tava conversando com nossas fãs. E eu não sei por que você não gosta que te chamam pelo seu nome verdadeiro. Simples. Eu odeio o meu nome. Ô, Bruna. Prova surpresa de matemática hoje. Não faz mais isso, rapariga. Vem cá, você tava toda vermelha e ainda nem prestou atenção na aula. Eu perdi alguma coisa enquanto eu tava fora? Talvez. Conta o papado, amiga. Eu conheci o Natan. Ele é um dos novatos. Ele meio que beijou minha mão e tal. Nós conversamos um pouco e tinha várias meninas atrás dele. Você se apaixonou rápido, hein, amiga? Se um dia acontecer aqui, eu saiba que a titia já ama. Quem isso, amiga? Credo? Você criou muita fanfica na sua cabeça. Ah, amiga. Eu te conheço muito bem. Não adianta vir com esse papinho, não. Que não funciona comigo. Então, classe. Como vocês ficam sabendo que a escola vai ter uma nova regra? A partir de agora, eu quero apresentar o presidente do conselho estudantil. Não pode ser. Não acredito que aquele babaca vai ser o presidente. Depois de tudo que ele fez com a gente. Faz um mês que não vejo ele desde que fez aquilo. Ele é do terceiro ano do ensino médio, pelo menos. E o último ano dele nessa escola? Desde o dia que ele te traiu, você só tem ranço e raiva dele. E eu quero vingança apenas. Aquela é a Natália? Tenho pena de você ter ela como sua família. Então eu tenho um quarto só pra mim. Que sorte é minha. Vou aproveitar pra tomar banho e madrugar lendo o mangá. Ei pai, você quer brincar comigo? Desculpa filho, mas agora não dá. Outra hora a gente brinca. Você sempre diz a mesma coisa. Mãe, você pode brincar comigo? Não vai dar filho. Eu estou ocupada no momento. Que tal você pedir pro seu pai? Ah, deixa quieta mãe. Eu vou brincar lá fora. Elisa, eu posso brincar com você? Claro Kira. O que você quer brincar? Que tal a gente brincar no balanço lá da praça? Partiu balanço. Alex? Iziquira? O que vocês estão fazendo aqui? Iamos brincar no balanço. Estou me sentindo uma gata. Agora partiu madrugar. Quem é nessa hora? E como ele ousa atrapalhar o meu momento? A porta está aberta. Liz, eu queria falar com você sobre um sonho. Finge que eu não estou vestido igual uma gata e eu finge que você está com uma camisa. Voltando ao assunto, eu acho que a gente se conhecia quando éramos crianças. Eu tive uma lembrança. Você é o Kira que brincava comigo quando eu era uma gnoma? Digo, criança? Você se lembra? Eu até lembrava, mas não lembrava do seu rosto. Um tempo depois. Mas eu não entendo por que você foi embora. O meu pai ganhou um novo emprego, só que era em outro país e várias coisas começaram a mudar. No dia seguinte... Ai, por quê? Eu queria que tivesse parte 4. Tá falando do filme A Rua do Medo? Sim, amiga. Só quando eu esperava o final da parte 3, me apaixonei por um traidor. Até surtei no meu status do zap. Espero que eu tenha a parte 4. Nossa, a mina se empolgou mesmo, hein? Ah, então... Eu tenho uma coisa pra falar com você. Você é amiga dos famosos e nem me conta a sua falsa. Eu descobri ontem, minha filha. Só vou avisando. Se você me trocar, eu vou puxar seu pé à noite. Não precisa exagerar. Mas toma cuidado. Sabe que a fofoca se espalha rápido? Eu tinha esquecido desse detalhe. Agora eu percebi aqui. Você tá parecendo a Lequina. Ah, são eles! Impressão minha. Eles tão vindo pra cá. Vem comigo. O que você aprontou, Liz? Eu queimei os cookies deles e quase botei fogo na cozinha. Você tem 17 anos e não aprendeu a cozinhar? Eu sei cozinhar, mas eu sou muito desatrada. Tá sabendo da notícia que a escola tá falando? Que notícia? A sua querida irmã é amiga dos drogas. Parece que é desde a infância. Eu odeio essa praga. E o que você tá pensando em fazer? Chama as meninas, vamos acabar com a minha querida irmã. É impressão ou eles tão vindo pra cá? Aí, o que você aprontou, Liz? Eu queimei os cookies deles e quase botei fogo na cozinha. Você tem 17 anos e ainda não aprendeu a cozinhar? Eu sei cozinhar, mas eu sou muito desastrada. Tá sabendo da notícia que a escola tá falando? Qual notícia? Sua querida irmã é amiga dos drogas. Parece que é desde a infância. Eu odeio essa praga. O que você tá pensando em fazer? Chama as meninas, vamos acabar com a minha querida irmã. Acho que eles já se foram. Que tal a gente sair daqui? Essa sala não é nossa. Antes de acontecer o acidente do cluque, hein? Quem é você? Liz? Quanto tempo, Alex! Continua a mesma pequena de sempre. Eu cresci, tá? E quem diria que você e seus primos são famosos no mundo todo? Não é fácil ser uma celebridade. Mas o que você tava fazendo na cozinha? Eu tava fazendo os cookies de chocolate. Ô, Nathan, pega a toalha pra mim. Ouvi, Nathan? Ouvi, Scott! Eu sou surdo. Enquanto os cookies não estão prontos, eu vou ler a mangá. Até que gostei do coração. Amanhã tenho que comprar novos mangás e aoi. Hã? Que cheiro é esse? Ai, os cookies! Quem foi o idiota que deixou o fogão ligado? Deve ter sido a Liz. Cadê ela? Eu vou matar ela! Depois que eu ouvi o que ele disse, eu saí correndo e agora eu tô aqui. E por que que tem uma coruja na sua cabeça? Minha colega de quarto tem vários animais e essa coruja se apegou a mim. Ela se chama Cleitinho Júnior. Você sabe que não vai poder levar ele na aula, né? Eu sei, né? Ela vai ficar na janela da sala. Assistindo nossa aula. Tá tudo bem, Lu? Só um pressentimento ruim. Bem, a aula já acabou. Que tal a gente sair? Por mim tudo bem. Vou ir no seu dormitório às quinze horas. Se veio procurar os meninos, eles não estão! Sou eu, a Elisa. Quanto tempo não te vejo, sobrinha. Vejo que mudou muito. Depois que você se casou, você foi pra outro mundo. Eu tinha que conhecer a família dos meus maridos. Mas agora humanos e qualquer espécie podem viver juntos. Mas e a Tia Lelê e a Yui? Estão juntos e tiveram uma filha. Que demais! Não esperava por isso. E o seu pai? Ele viajou pra outro país por causa do trabalho. Mas Tia, o que você tá fazendo aqui? Tava pensando aqui. Você não tem vontade de ser cantora? Bem, eu cantava às vezes e quando eu era pequena eu tinha vontade de ser. Mas eu tenho vergonha de cantar em público. Eu posso dar um jeito nisso. Tem certeza que quer investir em mim? Tipo assim, eu não sei se eu canto tão bem. Bem, já que é assim... Tenta cantar e vamos ver se você é boa ou não. Não precisa ter vergonha. Só tem nós duas aqui. Ok, eu vou tentar cantar. Ô, Liz! Droga, é o Scott! Quem é seus colegas de quarto, Liz? Meus colegas de quarto são vampiros e são celebridades. Só que alguns querem me matar porque eu queimei os cookies e quase a cozinha toda. Ah, então você tá aí, né? Senhora Elisa? Olá, Scott. Vocês dois se conhecem? Longa história, sobrinha. Peraí, você é tia da Liz? Sim, Scott. Até mais, Tia. Eu amei te ver de novo e quero conhecer suas crianças. Eu não sabia que você era sobrinha da Elisa. Ninguém sabe que sou sobrinha dela. Entendi. E você tá bem bonita com essa roupa. Obrigada. E até que a Liz combinou com você. Você acha? Sempre achei você bonita. Eu acho que o Alex tá me chamando. Quando eu falei da gente sair hoje, não pensei que ia levar tão a sério esse arrumado. Não fui eu que me vestia assim. Foi a minha tia. Mas por que ela te vestiu assim? Minha tia é modelo e também ela queria ver se eu sabia cantar. E você sabe cantar? Quando eu era pequena, eu cantava ok. Chega de papo e vambora no shopping fazer compras. Será que o Scott tá gostando de mim? Porque eu não paro de pensar no que ele falou. Acho que ele falou brincando, só pode. Eu gostava dele e do Kira quando eu era criança. Os primeiros crushes a gente nunca esquece. Por isso eu não tenho um macho, tenho um coração confuso, ainda mais nesse lance de amor. E outra, eles são celebridades, deve ter uma famosa fim deles. Ô Liz, você tá escutando ou tá se fazendo de surda? Foi mal, eu tava pensando em umas coisas aqui. Aconteceu alguma coisa? Sua cara parece um pouco confusa. Nada demais, Bru. Eu só tava pensando nesse negócio. Se você diz... Pensei que tava pensando nas provas da semana que vem. Semana que vem tem prova? A professora falou hoje que semana que vem tem provas. Você não prestou atenção na aula, não? Tem certeza que quer que eu fale? Meu Deus, Liz, você não muda nem quando tá sem o mangá. Meu milky shake caiu tudo na grama. Sério isso, Liz? No dia seguinte, sexta-feira. Ai, cadê o livro? Nathan? Mas o... Acho que elas já foram embora. Você tá bem? Nathan, seu rosto tá muito perto. Ai, desculpa por ter puxado você. Tudo bem. Você é bem fofa. É melhor a gente sair do armário. Que está gaguejando? Nada, nada. Deve ser sua impressão. Eu não tô gaguejando. Que seja. Oi, irmãzinha. O que você quer, Natália? Pelo que eu fiquei sabendo, você é amiga dos Drops desde a infância. A escola toda tá falando disso. E mais uma vez, você quer ser o centro das atenções. Eu não entendo por que você tem tanta raiva de mim. Eu sempre te odiei, Liz. E outra, você tá merecendo uma lição. Você teria coragem de bater na sua própria irmã? Entenda, Liz. Eu nunca te considerei da família. Pra mim, você não é nada. O papai só te dava atenção e nem lembrava de mim. Pra mim, você deveria ter ido embora junto com aquela velha. O que vocês pensam que estão fazendo? Que, Kira? Eu só tava conversando com a minha querida irmã. Né, maninha? Elas queriam me bater e me ameaçaram se eu contasse pra alguém. Se eu ver vocês tentarem encostar um dedo nela, diga adeus à escola. Por sorte, eu não bato em mulheres. E então, você está bem, Liz? Eu tava me segurando pra não rir. As caras delas de medo quando você apareceu foi tudo pra mim. Mas elas iriam te bater. Eu tava gravando a conversa toda e ia mandar pra diretora. E outra, eu fiz karatê. Por incrível que pareça, eu fui uma boa atriz fingindo estar com medo. Não sabia que era tão esperto. Eu vejo muitos animes e séries. Ah, tá explicado. Parece que você não dormiu muito bem. Ah, é a minha ex-namorada. Pensei que não tinha ex-namorada. Continuando, eu descobri uma coisa. Ela tinha me ligado ontem falando que estava grávida de mim. Você vai ser pai? Não, mas eu farei o teste de DNA pra saber se o filho é meu. Você vai assumir a criança, né, Kira? Se o filho for meu, é claro que sim. Que bom, senão eu ia te bater. Se você não assumisse a criança... Não precisa levar tudo pra agressividade. Hum... Bem, eu tenho que ir encontrar minha amiga. Se quiser, eu posso te ajudar a encontrar a sua amiga. Olha, melhor não. Eu não quero suas pães atrás de mim. Eu posso fazer um feitiço pra isso. Acho que o feitiço acabou. Tenho que falar com Kira. E... Obrigado, Bruna. Ah, pelo quê? Se não fosse você com seu armário, eu acho que teria morrido. Eu já ia me esquecendo. Você quer ir comigo em uma festa hoje à noite? Uma festa? Eu aceito, mas onde vai ser? Eu mando mensagem do endereço no seu celular. Tá bom, né, de fazer penteado no meu cabelo. Ah, mas você ficou bonitinho assim, Scott. Ainda bem que você não é cabeleleira. Porque se fosse, eu teria a pena da pessoa que ia fazer o cabelo com você. Ah! Aquele é o Scott? É ele, sim. Você quer ir falar com ele? Aquela menina... É amiga da minha irmã. Você está bem, Liz? Kira, você conhece aquela menina que está com ele? Mais ou menos. Ela é amiga do Scott desde que chegamos nessa escola. Por que a pergunta? Por nada, não. Hum... Ela está com ciúmes do Scott? Será que ela gosta dele? Eu espero que não. Faltam dois minutos pra começar a aula. Eu vou ir pra minha sala. Mais tarde a gente se fala, Kira. À tarde. Nada melhor que assistir Barbie. É a mensagem do Kira. Como assim ele me chamou pra sair? O que que eu falo? Mas eu não entendo. Por que do nada ele me chamou pra sair? Mas por que que eu tô tão nervosa? Afinal, isso nem é o encontro. Ela aceitou. Uma mensagem do Kira? Ele me chamou pra sair? O que eu falo? Por que isso do nada? E por que que eu tô nervosa? Por que que eu tô nervosa? Isso nem é o encontro. Ah, ela aceitou. Ai, será que eu fiz a escolha certa? Hum? A Bruna mandou mensagem. Uma festa? Eu pensei que ela não curtia esse tipo de coisa. Ah? O Kira acabou de me chamar pra ir pra uma festa também? Ai, eu não acredito que eu vou em uma festa por causa de duas pessoas. Eu mereço. Liz, a sua amiguinha chegou. Já tô indo, madrasta! Aonde você vai? Vou em uma festa com minha melhor amiga. Nada de chegar à tarde. Ela tá lá junto. Mas... Sem mais. Ou ela vai junto ou você não sai. Ai, ok. Ela pode ir com a gente. Eu te amo, mamãe. Eu também. Você vai ir assim pra festa? Prefiro ir com o meu estilo. Só você mesmo, Liz. Ah, sua irmã também vai, né? Sim, ela vai com a gente. Então melhor a gente ir, senão a gente vai se atrasar. Hum? Ih, que demais! Tem um palco pra cantar! Mas você sabe cantar? A única que vai cantar aqui, fofa, é você, amiga. Assim você pode provar pra mim que sabe cantar de verdade. O que que eu ganho com isso? Hum, apenas o meu parabéns. Por saber cantar mesmo. Hum? Ah, ah, oi, Nathan. Você tá muito linda. Ah, eu não quero segurar a vela nem ferrando. Ah, eu vou pegar uma bebida pra nós. Vocês não são de menores pra beber? Vamos beber refrigerante, né, anta? Olha a boca, menina! Elis? Oi, Scott. Eu não sabia que você iria estar aqui. Bem, eu fui convidada por duas pessoas. Quem seria essas duas pessoas? Minha melhor amiga, Yukira. E a sua namorada, Scott? Que namorada? Ué, aquela de cabelo vermelho desbotado. Ela é só minha amiga, Liz. Mas parece que ela gosta de você. Eu só considero ela como minha amiga. E eu tô afim de outra garota. Quem é essa garota? Ela tá na minha frente. Mas sou eu que tô na sua frente. Ah? Eu tô brincando, toida. Ai, eu não acredito! Não faz essa brincadeira! Então os Drops fizeram uma festa e não iam me convidar. Que patético. Mas o que eles viram na minha irmã? Natália? Estela? O que você tá fazendo aqui? Eu vim com meu namorado. Você tá namorando? Sim, eu tô com o Kira. E como eu posso saber se tá falando a verdade? Eu tô esperando o filho dele. Isso não pode ser verdade. Se você não acredita, depois eu mostro os documentos. Eu te conheço muito bem, Estela. E sei o que você é capaz de fazer pra ficar com o Kira. Eu acho melhor você não entrar no meu caminho. Ou se não o quê? Você sabe muito bem do que eu sou capaz de fazer, Natália. E afinal, você está nas minhas mãos. Scott, você viu se a Liz chegou? Ela foi no banheiro se trocar. Uma menina derrubou o suco nela. Ah, entendi. Bom, eu vou ver se ela tá bem. Kira, eu posso te fazer uma pergunta? Qual pergunta? Você gosta da Liz? Eu acho que eu já sei a resposta. Olha, eu também gosto dela. Eu sei que você gosta dela, Scott. Nós dois éramos apaixonados por ela quando éramos crianças. Mas você não tá bravo ou com ciúmes? Mas é claro que não. Mas o que vamos fazer? Eu tenho uma ideia. Onde você conseguiu essa roupa? Eu tenho meus truques. Você tá indo no meu dormitório escondido pegando minhas roupas, né? Eu não tenho culpa se você tem as melhores roupas. E o Alex? Vocês estão ficando? Eu, hein? Sou a doida. O Alex e eu somos só amigos. Mas sua cara diz outra coisa, Bruna. Entenda. Somos só amigos. E eu também acho que ele não namoraria uma pessoa comum igual eu. Eu não tenho tanto talento e eu nem sou rica. Mas ele gosta de você do jeito que você é. Não é à toa que vocês se veem e ficam corados um perto do outro. Ei! Eu não fico corada, não. Você fica corada, mas não percebe. Eu quero ir pra casa. Até que a roupa serviu. Eu tô me sentindo uma criança, assim. Ah, a gente vai dormir. Você esperava o quê? A gente podia dormir vestida de cosplay. Eu não acredito que estamos vestidas de meninas super poderosas. Agora sim, a gente tá mais linda que as originais. Só voltou a Cat aqui pra ser lindinha. Verdade. Que pena que ela não tá mais morando em São Paulo. Mas enfim, vamos dormir porque segunda-feira tem prova. Ah, eu tinha me esquecido que semana que vem já é prova. Eu vou te ajudar a estudar. 5 e 20 da manhã. Eu não tô entendendo nada dessa matéria. Qual matéria você pegou pra estudar? Matemática e história. Mas que eu me lembre, você só era boa em história. Sabe, é que eu fiquei viciada em mangás e aí eu perdi o foco nos estudos. Mas isso não me faz falta. E pelo jeito também, você madrugou lendo esse mangá de novo, né? É claro, né? Eles são mais importantes. Mais importante que os estudos? Se você fosse otaku, você entenderia como é ser viciada em uma coisa. Liz, posso fazer uma pergunta? Qual pergunta seria? Você acha que eu tenho chances com um alerta? Bruna, ele tá tão na sua. Olha, tu me paga. Apenas tô dando minha opinião e sendo sincera. Mas por que você não escreve uma cartinha de amor e coloca no armário dele? Mas quem que escreve cartinha de amor hoje em dia, Liz? Algumas pessoas, talvez. Bruna, eu já terminei de escrever. Agora só falta você entregar. Bruna? Esqueci de avisar. Eu tive que ir embora. Minha mãe tinha me mandado mensagem pra eu ir pra casa. E também esqueci de avisar a ela que eu ia dormir na sua casa. Meu Deus, Bruna. Ainda fala de mim? Bem, eu tenho que ir. Eu já terminei de escrever a carta. E eu ia te entregar. A carta? Meu Deus, eu não sei se eu vou ter coragem de entregar pra ele, amiga. Ah, mas você vai entregar sim, querida. Eu passei uma hora pra pensar em algo. Ah, ok. Filha, vem cá. Já tô indo, mãe. Bem, tenho que ir. Minha mãe acabou de chegar. O que será que ela quer? O que você quer, mãe? Filha, seu pai e eu a gente conversou. E já que vamos viajar muito a trabalho... E você fica muito sozinha em casa sem ninguém... Mãe, eu sei me virar sozinha. Eu sei, meu bem. Mas o mundo de hoje tá muito perigoso. A gente resolveu contratar um guarda-costas pra você. Mãe, qual é? Eu tenho 17 anos sem me cuidar. Por que só agora você resolveu contratar um guarda-costas? Você e o pai nunca se preocuparam com isso. Eu passei a minha vida toda em casa lendo livro e sozinha com os empregados. Já que meus pais só se importavam com o trabalho. Quem é? Sou eu, Liz. O que era? Eita, rapaz! Como é que ele sabe onde eu moro? Ela não tá aqui, a irmãzinha é dela. Eu conheço a sua voz muito bem, Liz. Eu quero conversar com você. E também eu e o Scott queremos falar uma coisa, mas ele não pode vir. Pode entrar, a porta tá aberta. Pode. Eu não quero que me odeie só porque eu sou seu guarda-costas. Eu não te odeio. Eu só não entendo os meus pais. Eles acham que eu ainda sou criança e que não tenho responsabilidades. E você tem responsabilidade? Tá achando que eu tô mentindo? Não, não. Não é isso. Te olhando direito, até que você é bonito. Bem, já que vai ser meu guarda-costas, vou te mostrar uma lista. E depois eu mostro a casa pra você não se perder. Ela é bem bipolar. Você já tá sabendo o que o povo da escola tá falando? Sobre o quê? Sabe aqueles famosos que eram dos Estados Unidos e estão estudando aqui? O que tem eles? Parece que o Scott e o Kira têm uma amizade colorida com uma garota chamada Liz. Será que ela vai namorar os dois? Não duvido nada. Pera, deixa eu ver se eu entendi bem. O Scott e o Kira querem namorar com você? Sim, mas fala baixo. Alguém pode escutar. Ai, minha bebezinha tá crescendo tão rápido. Parece que nasceu ontem. Ai, eu mereço. Mas tem uma outra coisa. Como eu tenho um coraçãozinho confuso, eu pedi dois dias pra pensar e tenho até amanhã pra decidir. Mas você sempre gostou deles dois. Quando eu era criança, né, Bruna? E os meus sentimentos por eles devem ter mudado também. Liz, eles foram seu primeiro amor desde a infância. Você nunca se apaixonou por ninguém depois disso. Ah, mas eu prefiro meus animes do que ser namorada de famosinho. Bruna! Hã? Eu não sou seu empregado, é sim seu guarda-costas. Mas eu só pedi pra você limpar a casa, guardar minha mochila e ficar na fila do lanche. Bruna, quem é ele? Meu guarda-costas. Os meus pais arrumaram pra mim. Vai aparecer no escravo, isso sim. Liz, o nome desse palhaço aqui é Lucas. Que estranho, parecia que tinha alguém ali. Eu preciso descobrir quem é essa tal de Liz. Eu não quero que ela entre no meu caminho. E espero que ela não tenha nada com os meninos. Bruna, você tem que colocar a carta na mochila, lembra? Mas eles estão jogando futebol. É só ir no vestiário, afinal não vai ter ninguém lá. Tá bom, eu vou no vestiário colocar a maldita carta. Isso aí, gata! Acho que aqui é o armário deles, dos jogos. Por que você me puxou? Por que a gente tá aqui dentro? Porque os meninos estavam vindo. Droga Liz, estamos dentro do armário do Alex. Os meninos chegaram? Eu falei que não era uma boa ideia. Hã? Droga, meu óculos caiu. Ah, eu disse que isso era uma péssima ideia. A gente vai ter que esperar eles irem embora. E se eles não forem? Ah, não me faz pergunta difícil. Vocês se decidiram? Se a gente voltar para os Estados Unidos. A gente ainda não decidimos se queremos ir. Vamos até amanhã para decidirmos. Não esqueçam. Alex, e se eu querer ficar na cidade? Não me digam que vocês estão querendo ficar. Vocês nunca quiseram ficar em uma cidade. Por que mudaram do nada? É por causa da Liz? Faz muito tempo que a gente não vê-la. Eu não quero perdê-la outra vez. E eu acho que você também não quer perder a Bruna, né? Olha, Alex, eu vou ficar mais uma semana nessa cidade e depois podemos ir embora. Tanto faz. Vou ir tomar um banho. Kira, você falou com a Liz? Ela disse que ia pensar sobre o assunto. E que talvez amanhã ela dê a resposta. Nós temos que tomar banho, nós estamos fedendo. Diga por você. Eu sou carinhoso, tá? É, tão cheiroso que ficar passando perfume para disfarçar. Por que não tomar logo um banho? Em minha defesa, só foi uma vez. Não deu tempo para tomar banho. Acho que eles foram embora. Vamos sair daqui, eu estou ficando com calor. Espera mais um pouco. Então elas estão no armário. Será que era escutar as conversas? Tá, agora podemos sair. Parece que eles vão mesmo ir embora. Vão ficar só mais uma semana aqui e depois vão embora. E o que a gente faz? Esperar. Aí uma hora ou outra eles vão vir falar com a gente sobre isso, né? Dia seguinte. Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Eu tenho. E qual a sua dúvida, Scott? Por que eu vou fazer um nerd idiota? Porque você se encaixa perfeitamente nesse personagem. E se você não gostou, pode ser uma árvore. Você que decide, Scott. E aí, Scott. Vai querer ser uma árvore? Tá, e eu posso ser um nerd idiota. Ok, então. Estão dispensados. Alex? Os meninos me disseram que você queria falar comigo. Sim. Eu queria falar com você mesmo. Sobre o quê? Olha, você é bem sincero com você. Eu quero que você pare de gostar de mim. Afinal, eu sou um vampiro e você é uma loba. Você acha mesmo que vamos dar certo? Eu não quero que você fique se iludindo. E sobre a cartinha que você fez, não posso corresponder ao mesmo sentimento. Podemos ser amigos. Que tal? Por mim, tudo bem. Eu preciso ir. Ali está me esperando. Amanhã sai o resultado. Eu tenho certeza de que esse bebê não é meu. A gente vai saber isso só amanhã. Vamos ver se ele é seu filho ou não. Eu acho bom você ir mesmo amanhã. É, eu vou sim. Só não esquece de mandar o endereço, tá bom? Eu sou muito idiota mesmo. É claro que a gente não ia dar certo. Ele é um vampiro. E eu sou uma loba. Por que eu fui me apaixonar por um vampiro? Irei mandar o endereço daqui a pouco. E se der que você é o pai, você vai ter que assumir a criança. Essa criança não tem como ser minha, Estela. Você vai ver que você é o pai da criança. A TPM chegou mais cedo ou são seus surtos? Os dois. O que aconteceu, hein? O Alex, ele me deu um fora. Ele falou pra eu não ficar mais iludida por ele. Ah, ele vai ver só. Ninguém mexe com a minha amiga. Liz? Amiga, tá passando um filme da Barbie. Hã? Pra onde você vai? Pra uma balada. Você vai com alguém? Com um amigo. Que amigo? Olha, Liz, você não precisa ficar preocupada comigo. Claro que eu vou me preocupar com você. E outra, já são nove e meia da noite. É muito perigoso. E que eu saiba, você não gostava dessas coisas. As pessoas mudam. Olha, eu sei que você tá chateada e brava com aquilo que o Alex falou, mas isso não é motivo pra você sair à noite pra uma balada. E ainda mais que você é menor de idade, né? Você tá parecendo minha mãe. Ah, eu já tô indo. Alô? Kira? Eu preciso da sua ajuda. Ah, que saco. Essa balada tá um tédio. Bruna? Natália? O que você tá fazendo aqui? Vim me divertir. A Liz também veio? Ela não veio. Você veio sozinha? Eu vim com um amigo. Que estranho. A Bruna odeia esse tipo de coisa. Ela nunca foi de ir em uma balada. Será que aconteceu algo? E o Alex, Bruna? Eu não conheço ninguém com esse nome. Sabia. Eles brigaram. Olha, Bruna. Eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas... Garotos são todos babacas. Você acha que todos são babacas? Mas é claro. Eles brincam com os nossos sentimentos. Acham que somos objetos e que podem jogar fora. Você deve odiar muito os meninos. Se Kazun se declarar pra você, diga um pé na sua bunda e saia correndo. Finalmente eu te achei. Nathan? O que você tá fazendo aqui? Lizy, vou pro Kira pra eu te levar pra casa. E o que você veio fazer aqui? Primeiro, eu não preciso que você me leve pra casa. Eu tô com o meu amigo. Segundo, eu vim me divertir. Que amigo que você veio? Não te interessa. Eu tô com a Natália. Melhor deixar eles sozinhos. Bruna, eu vou no banheiro. Já volto. Tá bom. Você tá bebendo? É apenas refrigerante. Eu vou te levar pra sua casa. Mas eu quero ficar aqui. A Lizy está preocupada com você. Eu sei que você está brava e mal pelo que eu falei hoje. Eu não sei do que você tá falando. O que você vai... Me perdoa por aquilo que eu te falei. Eu estava brava e acabei descontando em você. Eu gosto de você. Mesmo você sendo uma loba e eu um vampiro. Alex, você me magoou muito falando aquilo. Eu comecei a me achar muito idiota. Por achar que a gente iria dar certo. E até porque, como você disse, um lobo e um vampiro nunca iam dar certo. Bruna. Fala. Não faz mais isso. Mas você gostou, pelo que parece. Ela ainda está acordada. Já são duas da manhã. Liz. Kira? Você não devia estar dormindo. É, eu tô esperando alguma notícia da Bruna. O Alex achou ela? Sim. O Alex levou ela pra casa dela. Ai, que bom que ele achou ela. Olha, você devia ir dormir. É, eu também acho. Eu tô ficando com dor de cabeça. Vocês humanos ficam com dor de cabeça fácil. Peraí. Cadê o Scott? Ah, ele foi se alimentar. Você tá bem? Eu só tô com sono. Eu vou ir pro meu quarto. Hã? Posso saber por que você tá no meu quarto? Eu pensei que eu podia entrar. É, pensou errado. Agora vaza. Eu só vim aqui porque queria falar com você. Sobre o quê? Por que você tava com ciúmes? Ciúmes do quê? É que é... Liz! Scott! Preciso da ajuda de vocês. Tá bom, Alex. Já tamo indo. O que você ia falar, Scott? Nada não. Tem certeza? Tenho. É melhor nós ir ver o que o Alex quer. Vocês podem ser babás hoje. Babar? Da filha da minha prima. É que hoje eu tenho que resolver umas coisas e não vou conseguir cuidar dela. Não tem como vocês me ajudarem nessa. Então Liz? Por mim tudo bem. Ótimo. Eu fico devendo essa pra vocês. Gabriela! Vem aqui na cozinha! Esses daqui vão ficar responsáveis por você hoje. Eu tô muito ocupado. Então não poderei cuidar de você. Então se comporta. Bom, eu já tô indo. Me chamo Liz. Eu me chamo Gabriela. Você gosta de fazer o quê? Assistei série. Então vamos assistir uma série que tal. Aí eu faço alguma comida. Vamos assistir até hoje. Vai pra sala que eu preparo alguma comida pra você. Você se dá bem com crianças. Eu até daria uma ótima mãe. Você acha? Claro. Você seria uma mãe perfeita. Olá, minha lovinha. Aonde você tava? Aonde você tava? Deixa a Liz e o Scott de babaz. Pera, que? No caminho eu te explico. Olha, finalmente você chegou. Olha, eu queria falar com você, tá bom? Do quê? Você acha que eu sou idiota, Estela? Eu sei muito bem que esse filho é de outro cara e não meu. Mas a gente nem esperou o papel do DNA. E eu só tive relacionamento com você. Quando a gente namorava, você me traiu. Achou mesmo que eu não iria descobrir? E você engravidou desse cara. E viu atrás de mim falando que essa criança era o meu filho. Mas a gente nem esperou o resultado do DNA. E isso é mentira. Eu nunca trairia você. Eu já recebi o resultado do DNA e o filho não é meu. E também descobri que você tentou mudar o exame do DNA. Você não passa de uma interesseira querendo se casar comigo por causa de que? Ah! Eu só espero que o pai dessa criança suma ao filho. Já terminou o que você tinha que falar? Eu espero que você mude por causa da criança. A mesma coisa que você pode fazer é mudar esse seu jeito por um jeito melhor. E pense nos seus erros pra você não fazer isso de novo. Eu não quero o seu mal, Estela. Eu quero que você seja feliz. Bem, eu e a Natália fizemos as pazes e ela e o Lucas estão ficando sérios. E já passou uma semana. Eu e a Bruna decidimos ir com os meninos. Tá pronta pra ir pros Estados Unidos? Eu sempre tô pronta, maninha. Vai ser uma viagem longa. A Titi e a Bruna também vai? Claro que vai! Bom, logo, logo o avião chega pra nos buscar. A gente vai de avião? Sim, pequena. Nós temos um avião particular. Que demais! Isso, maninha! Você tem os melhores namorados! Ah, bem... Eu... Aceito! Chegamos, gente! Tia Bruna! Hã? Gabizinha? Pera, eu perdi alguma coisa. Já tava na hora. Eu preciso tirar foto desse momento. O avião chegou! Ah, eu quero ser a primeira a entrar! Bom, eu vou pegar as malas. Hã? O que foi, Bruna? É que você tá crescendo tão rápido e... Eu vou sentir saudade da minha cidade. Eu também vou sentir saudades daqui. Tá tudo pronto, pessoal. Vamos! Fim! Tô atrás das câmeras. Não acredito que vou ter que chorar nessa cena. Liz, você não está nessa cena. Ah, não? E que cena que eu vou fazer agora? Próxima cena é a sua. E será a sua resposta para os meninos. Não vai ter beijo, né? Nessa cena, não. Com 21 anos, ainda não sabe beijar? Pelo menos eu não sou mãe. Liz, pode sair. Iremos começar a gravar. Eu esqueci minha fala. De novo, Annabelle? Alguém pega uma toalha pra mim? Scott! Estamos gravando cena! Foi mal, Duda.